E a gente vai ver as informações agora sobre a posse do presidente que foi ontem. Ontem a posse, ao longo da tarde, muita gente, inclusive Brasília, ficou tomada, lotada. Posse que deu muito o que falar, né? Foi televisionada. Vamos ver. O rito de posse cumpriu as etapas tradicionais. Começou na Catedral de Brasília, por volta das duas e meia da tarde. De lá, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso no famoso Rolls Royce, aberto, acenando para simpatizantes na esplanada dos ministérios. Ele e o vice, Hamilton Mourão, foram recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado e passaram pelo tapete vermelho até chegarem ao plenário da Câmara. Lá, ambos fizeram o juramento à Constituição e assinaram o termo de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E aqui, o Congresso Nacional vai ser fundamental para o sucesso do novo governo. O diálogo com deputados e senadores promete ser intenso na busca pela aprovação de matérias consideradas polêmicas, como a reforma da Previdência e as privatizações. As reformas importantes que o país precisa não podem ser adiadas. Tem que ser já num primeiro momento para criar esse clima de confiança entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo e responder prontamente à sociedade brasileira que cobra essas reformas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, conseguiu chegar a tempo de acompanhar a cerimônia depois de ter tomado posse em Curitiba pela manhã. A parceria com o governo federal será fundamental para a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa e sonha para o Paraná. Do Congresso, Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto, onde recebeu a faixa presidencial das mãos de Michel Temer e deu posse aos 22 novos ministros que vão compor o governo que volta às mãos de um militar depois de 34 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.